Ué! Olá, Pietro! Não acredito, será que é verdade? Não, não é que não é verdade! Não, Pietro, peraí, peraí! O único, o único que tá girando aqui de baixo, Pietro! Fala, galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel. E hoje eu vou fazer um desafio... Desafio? O que você vai plantar, Pietro? Esses ventiladores aqui de 30 centímetros. Ai, 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 cara! E eu quero ver qual que vai conseguir girar esse ventilador de teto da Britânia. Tem certeza? O meu Britânia de teto. E você acha que aqueles ventiladorzinhos ali fracos, fracos, super fracos, vão conseguir girar esses ventiladores fortes? Eu acho que o único que vai conseguir vai ser o Britânia B30L. Ah, você já tem uma ideia de qual deles vai conseguir girar? É, já tenho uma ideia. É porque o B30L, ele é potente e ainda ele gira ao contrário. Ah, e o que tem a ver girar ao contrário? É, eu acho que vai mais ver. Então vamos ver essa parada aí, galerinha. O B30L é forte e os ventos. O forte e os ventos é forte, cara. Por isso é forte e os ventos. É, é 45 watts. Galerinha, tudo pronto? Com o primeiro ventilador, qual que você colocou? O ventos? Ah, os fortes ventos. Fortes ventos. Gente, olha só. Você já colocou no três, né? Já. Ah, então show de bola. Então segura a firma aí. Agora. Que a mamãe vai ligar ali o ventilador. Vamos lá, Pietro. Vamos ver se vai dar certo? Vem, mamãe! É, mas eu acho que você colocou errado aí, mano. Tá bem longe do ventilador de teto, cara. Acho que é aqui, ó. Ah, galera. Não girou. Não sei não, hein. Não girou. Não vai girar, Pietro? Acho que não. Não vai girar, galera. Pedro. Levanta ele. Ah, o Pedro vai levantar, cara. Vai por perto. Deu uma cirurgia. Já era, Pedro. Não. Nossa, esse já. Deu uma cirurgia. Esse não passou no teste, Pedro. Esse não passou, cara. Esse refletiu zero. Vamos pro próximo, Pedro. Pro próximo. Agora que vou pegar. Cara, esse que é fortes ventos não conseguiu, Pedro. É porque ele é quarenta e cinco. Mas todos os outros são quarenta e cinco? Qual o próximo agora, Pedro, que vai pegar? Agora é o Fai. Ai, 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 galera. Aí, ó. O Fai é. Eu, pra mim, o Fai é muito fraquinho. Só que ele é forte, gente. Trinta batos. Só que ele é forte. Ih, esse aí, como que é? Trinta. Tá bom. Aquele outro é quarenta e cinco. Não conseguiu, cara? Ah, mas... Ai, ai, ai. Esse aqui é o modão da... Isso dele é diferente. Ah, é? Arruma. Caramba. Agora aqui. Deixa eu pôr na tomara. Ai, ai, ai. Cuidado aí, mano. Deixa eu ligar. Ah, tá desligado, né? Pronto. Tá desligado, tá desligado. Três, dois, três. Vamos lá. Liga, mamãe. Olha lá, olha lá, ó, galerinha. Vamos, vamos, vamos lá. E vamos girar. Que legal. Ih, galera. Nosso... O nosso esquema tá feio, galera. Não vai girar. Nenhum deles vai conseguir girar, galera. Nenhum vai conseguir girar, galera. Não gira. É divertido. Não, mas é porque o vento... Não vai, Pietro. Não vai. Não adianta. Mais um, coim, 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 Pietro. Que desânimo, hein? Tá difícil, galerinha. Vai escolher outro, eu acho. Ai, ai, ai. Olha, galera. Girou zero também. Também o Fayette não aguentou girar o ventilador de teto, Pietro. Qual o próximo, Pietro, agora? Agora é o Casita. Ai, 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 gente. Vai, né? Eu tô desesperado, galera. Porque eu tô vendo que não vai girar o ventilador de teto, cara. Eu vou fazer esse aqui mesmo, original. Sei lá, Deluxe, né? É Deluxe. É, Deluxe. Eu sempre esqueço. Deluxe. Tá louco, Pietro? Você vai furar a cama, velho. Quando você fica em pé, vixão. Chega a afundar o colchão, cara. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu pegar aqui o fio. Vou pôr aqui. Tá ligado? Esse ventilador, né? Pera. Tá certo, hein, Pietro? Vamos lá, galera. Vamos ver. Não, mas o Pietro, você tá colocando torto, velho. O ventilador... Olha só, olha só. O ventilador de teto tá bem pra cá. Não vai girar nunca desse jeito, hein, galera. E o Pietro não tem noção da direção ali. A cabeça dele tá virada assim, ó. Ah, a cabeça tá girada. Você tá... Deixa eu levantar aqui ele. A cabeça dele tá levantada. O que que tem? A cabeça dele tá levantada? Tá levantada. Mas tá bom, cara. Você só regula ele aí, ó. Fica a mão. Vamos, vamos. Vamos ver se consegue. Qual que é o lado certo? Qual que é o lado certo? Qual que é o lado certo, galera? Nem mexe o ventilador, galera. Olha só. Tá difícil aí, hein. Nossos ventos 30, galera, não gira. Aliás, ventos 30. O nosso ventilador de 30 centímetros, de 45, não nem mexe os ventiladores de teto, cara. Nossa. Tá difícil, hein, Pietro? Meu Deus, que difícil. Tá difícil, né, cara? Esses aqui, meu... Eu acho que o único que vai girar vai ser aquele B30L. Ah, o Pietro tem um... Sabe, ele tem um, assim, uma confiança no B30L, cara. É. Caraca, velho. Tá difícil, hein? Agora eu acho que vai. Será que vai? Agora é o CCE. Ó, o Pietro tá com tanto calor que já até tirou a blusa. Tá difícil, né, Pietro? É, tá difícil. É, gente, aí, ó. Eu acho que depois eu vou pegar o B30L pra fazer vento pra mim. Ah, pra B30L fazer vento, cara. Eu falei... Ixi, cara. O que você fez aí, Pietro? Para rápido. O que você fez aí, cara? Pera, vou... Pera um pouquinho de chuva. Ai, 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 ó, galera. O Pietro já fez caca aqui, ó. Segura aqui, por favor. Ah, eu que tenho que segurar, né? Sempre eu, cara. Imagina se não existisse eu, hein, Pietro? Hã? Se não existisse eu, se não existisse você, né? Hã? É. Tá, cara. Pietro, eu tô achando que vou ter que levar o senhor no médico, velho. Liga rapidinho. Vamos levar o Pietro no médico, mamãe Cleide? Liga rapidinho. Se não passar essa tosse. Essa tosse aí tá incomodando, cara. Liga rapidinho. Ih, Pietro, o que aconteceu? Eita! Gente, pelo amor de Deus. Tá dando tchurts aqui no computador. Ih, meu Deus do céu. Tá dando tchurts. Ai, ai, ai. Deu certo? Deu certo? Pronto. Tá dando tchurts. Ih, vai explodir esse bagulho. Vai explodir. Pronto. Tá, agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Pietro disse que o... Epa. Ah, funcionou. Eu acho, Pietro, você tá colocando errado, velho. Você não tá direcionando certo ainda. Galera, nem... Meu Deus do céu. Gente, tá difícil. Tá difícil aqui... Pra fazer o ventilador do Pietro... Virar, cara. Não gira, não vai, gente. Não vai. Não mexe. Já, não. Nem mexe, Pietro. Olha lá, olha só. Ah, tá bom. Carola. Vamos testar no teste da erguida. Ah, o teste da erguida. Ah, me enrolai todo. Ah, é o perigo. Ah, o perigo do acidente. Ih, olha o que. O que que tá acontecendo? Mas se você não colocar certo, não adianta, cara. Epa, pesado. Ah, eu falei pra você. Você falou que é vental. Você falou que é musculoso. Sem chance, galera. Mais uma vez, o CCE não deu conta. Valeu. É, Pietro. Acho que deu ruim essa brincadeira aí, hein? Opa, é. Deu ruim. O terceiro último vai fazer o penúltimo, acho. O penúltimo e o último. Ah, o penúltimo. Então, vamos lá, cara. Vamos lá. Agora vai ser o cadê. O cadence. O cadence. O cadence é 45. Esse cadence aqui, cara, girou. É 50. Girou o goar, né, cara? É, ele girou. É 50 watts aqui? 50. Epa, tá quase caindo. Esse aqui é 50 watts. Então, ele vai aguentar, ué. Então, ele vai aguentar. Aquele ali é 55, aquele a gente não sabe. Ixi. Nossa, então, se você não sabe, você diz que vai girar, cara. Tá, eu seguro aqui. Deixa eu segurar pra você aqui. Gente, olha só. Direcione pra mim, por favor. Esse aqui tá sem a capinha. Então, fique esperto, mano. Beleza? Pronto. Então, só coloca a mão por baixo aí. Deixa eu ver se tá travada a cabeça. Acho que tá. Tá travado. Vai lá. Um, dois, três. Vai. Ele nem ligou, cara. Agora vai. Ah. Ó, galera. Vai, me tirador de 50 watts. Sem chance. Deus. Sem chance, Pedro. Deus. Sem chance, cara. É o Messi. Ó, aí. Sem chance, galerinha. Olha aí. Já era. Tá difícil. A mamãe, ela tá com medo. Do quê? A mamãe tava com medo de eu fazer isso daqui. Ah, é? Tá, a mamãe, a mamãe, ela tem medo, né, cara? A mamãe tava com medo. Imagina se acontece, acontece, acontece um acidente, se acontecer um acidente, imagina, não pode, né, cara? É, não pode. Tem que ser tudo pensado, né, cara? Tudo pensado. A mamãe foi morrer. Já era, Pedro. Não vai dar certo a tua brincadeira, cara. O que você prometeu pra galerinha. Agora eu vou acionar o super poder. Pronto, agora eu tô poderoso. É, por causa que esses dois lentilhadores aqui eu tenho que mexer com muita sabedoria. Eles são muito potentes. Ah, tá, bom. Ó, gente, e eu acho que de todos... Esse aqui é o Britânia. Qual que é esse aí, ó? Esse aqui é o Britânia Ventos 30. Ventos 30? Esse ventilador aqui é quase igual aos fortes ventos. Ah, quase igual. Mas esse aqui é 55 watts. Além da velocidade, a SD é preparada pra fazer muito vento. Eu acho que é dobrada mais. Igual a do B30L. Deixa você tá falhando até não falar, né? Tá cansando de ficar pulando na cama, né? É, ele é igual... A hélice dele é mais dobrada igual a do B30L ali. Então tá bom. Por isso que ele faz mais vento igual o Winkle. Então vamos ver, vamos ver. Igual o Winkle. Meu Winkle. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar isso aí. Deixa eu segurar. Esse aqui, gente, olha, eu não sei, viu? Eu acho que é melhor você mudar, inverter aí, Pia. É. Pietro, solta mais fio pra mim, fazendo um favor. Solta mais fio? Sim, isso. Solta mais fio aí, ó. Isso. Aí, valeu. É? Uhum. Não quero ver um acidente acontecer, né? Pronto. Vamos lá? Ah, mas pera, pera. Eu tenho que travar a cabeça. Ah, não. Isso aí, tá, tá, tá. Deixa o papai travar a cabeça aqui. Acho que tá travado. Ah, mas acho que tá travado já. Tá certo. Vamos lá? Vamos lá. Ó, cuidado, cara. É isso aí. Tem perigo. Mas tá errado, velho. Você tá colocando torto. Ih. Ih, não. Olha aí. Se mexe o ventilador, cara. Olha lá, chacoalhando. Eu vou levantar ele. Ah. E eu te vejo. Não, você não pode. Não pode colocar. Ah. Olha lá. Olha lá, gente. Caraca, eu falei pra vocês que a cabeça tá colocando torto, Pietro. Quando começou, galerinha. Olha aí. É, é. Foi assim que eu fiz, ó. Não. Ó. Não, não. Você colocou errado, velho. Você tá... Ah. Foi assim. Ah, feijo. Você só fez aquilo. Eu só fiz aquilo pra ele. Ó. Não, você fez. Liga lá, mamãe. Liga lá. Liga. Liga. Deixa que eu vou segurar. Deixa eu ver. Daqui. Vai lá, mamãe. Solta, Pietro. Vai lá, mamãe. Vai, vai. Ó. Liga lá, mamãe. Vamos ver. Mas eu fiz aqui por aqui. Não, aqui, Pietro. Tem que colocar no meio. Aí, ó, Pietro. Olha só. Tem que colocar no meio, velho. Aí, ó. Ó. Aí, galerinha. Olha só, galerinha. Olha aí. Esse... Esse forte esvento. Cara, olha só, galerinha. Vai embalar. Vai embalar, Pietro. É aqui que você tem que segurar, Pietro. Olha aí, ó. É aqui? Isso, meu lindão. Aí, ó. Você consegue segurar aqui? Segura. Não consegue? Eu vou pegar com medo. Eu vou pegar com medo. Ah, galerinha aí, ó. Ó, galerinha. Eu tô segurando. E aí, ó. Olha aí, galerinha. Eu falei pra você que esse aqui era o único que virava esse ventilador, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. Porque os outros são fraquinhos. Aí, ó. Meu Deus. Aí, ó. Depois o Pietro não aguenta nem segurar o ventilador. Fica cansado. Então fica pulando na cama, ó. Aí, galerinha. Olha só, galerinha. Caraca de moto. Aí, ó. Aí, Pietro. Isso merece ter uma bicicleta. Aí, ó. Ó, galera. Eu vou fazer uma bicicleta aqui. Tá aqui o ventilador. Gente. E, ó. Ele tá tirando o ventilador de teto. Eu vou fazer uma bicicleta. Ah, e vai fazer o quê? Vai fazer aqui bicicleta, cara? Vou fazer uma bicicleta. Ah, meu Deus do céu. Uh, que bicicleta, hein? Nossa. Aí, ó. Gente, olha o que é o ventilador, gente. Aí, ó. Meu Deus. Olha só o Ventus 30, Pietro. Só o Ventus 30. Conseguiu, Pietro. Ah, louco. O Ventus 30. Ah, mas... Lega aqui que eu não tô aguentando segurar mais. Desliga. Ai, ai, meu amor. Deixa eu... Ai, galerinha. Pega aí, Pietro. Ai, meu braço. Ô, não é fácil segurar não, hein? Dô razão pro Pietro. Dô razão. Gente. Só o Ventus 30. Agora eu quero ver o levantar aquele marinho. Aqui lá não vai conseguir, cara. Vai. E aquele lá, cara, você não aguenta? Ah. Você não aguenta. Olha, eu acho que... Você não aguenta. Toma aqui, mamãe. Você não aguenta segurar ele porque ele é muito pesado, mano. Aguenta? Ai, ai, ai. Gente, olha só o Ventus 30, gente. Olha. O Ventus 30 foi... Vou levantar a cama aqui de peso. Foi só. Ah, tá bom. O super fortão, musculoso Pietro Natel. Ha, 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 ha. Não sei, Pietro. Esse aqui? Gente. Esse aqui? Só o Ventus 30. Vamos ver. Esse aqui, galera, ó. Esse ventilador é maluco. Ele gira ao contrário. Ele vai girar a hélice assim, ó. Né, Pietro? É. Essa hélice, ela é mais dura ou o plástico é... Não, toma cuidado com essa hélice aqui. É um perigo, cara. Essa hélice... E além que a capa dele é maior. A capa dele é... Vai, coloca lá, cara. Segura. Não. E aí? Fica, fica... Só fica enrolando. Pronto. Segura embaixo, mano. Vai. Vamos lá. Tá bom. Peraí, 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 peraí. Você prometeu pra galerinha que esse ventilador ia girar o ventilador de terra. Foi uma promessa. Você falou assim, foi o... Você falou assim, é o único que vai girar. Eu, pra mim, era o Ventus 30, mas você disse que o único que ia girar. Então, vamos lá. Vai. Vai lá. Então, lá, tenta. Cuidado. Vai, ligou. Olha a mão aí. Liga. Oxi, não ligou. Oxi. Ih, o que aconteceu? Oxi. Queimou o ventilador, gente. Meu Deus do céu, queimou. Pietro. O que é? Foi teu ventilador pra fita. Tá encaixadinho aqui? Tá encaixada. Tá encaixadinho. Ah, doido. Ah, eu acho que eu já sei. Não, não é. Vamos lá. Levanta ele pra mim. Levanta o ventilador. Ah, agora eu acho que vou. Isso. Vai lá, mamãe. Coloca lá. Não, deu certo. Oxi. Ih, Pietro. Ih, gente. Queimou o ventilador do Pedro, que ele ama tanto. Tá doido, gente. Tá doido. Deixa eu ver aí, Pietro. Será que eu não soltou um fiozinho lá dentro? Tá ligado aí, mamãe? Tá. Meu Deus. Tá ligado? Não tá ligado? Olha a tristeza. Ah, Pietro. Não é difícil pra me ligar um botão. Ah, louco, Pietro. O que você fez aí, cara? Ó, galera. Eu apertei aqui, ó. Só fui apertar aqui. Eu não tinha encaixado nada. Pera aí. Vamos lá. Desliga, Pietro. Desliga. 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 Calma, criança. Vamos com cuidados, né? Isso aí. Agora. Vamos lá, gente. Pietro, eu quero que você coloque centralizado o ventilador, filhão. Porque se não colocar centralizado, é que nem eu falo pra você. É, acho que é aqui, ó. Beleza? Tá bom, deixa eu te ligar. Poxa, nem deu tempo, já estão ligando. Eu acho que não vai, Pietro. Não vai. Ué. Oxi. Olá, Pietro. Não, não acredito. Será que é verdade? Não, não acredito. Não, Pietro. Pera aí, pera aí. O único, o único que tá girando aqui de baixo, Pietro. Qual que é, Pietro? Ah, que tamanho, Pietro. Não acredito. Não acredito, Pietro. Caramba, Pietro. O que aconteceu, Pietro? O que aconteceu, Pietro? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, não acredito, Pietro. O que eles viram? Ela enrolou você, velho. Olha lá o ventilador, não para de girar. Ah, não acredito, Pietro. Ah, não acredito, eu deveria ter desligado. Ah, ela ligou com o botão, com o controle, Pietro. Vamos desligar também. Ai, ai, ai. Agora não desliga mais. E a mamãe quebrou o controle. Eu sei desligar. A mamãe quebrou o controle. Já desligou. Caraca. Eu tô ali. Pietro, a tua mãe trollou você. Olha a velocidade, olha a velocidade. E você achou. E você achou. Olha, você ligou a luz. E você achou, Pietro. Que era. Você acreditou, Pietro? O teu ventilador. Pietro, o único que girou o ventilador foi o vento 30, cara. Não adianta ficar triste. Eu queria deixar o Pietro feliz. Mas eu vou descobrir. Tua mãe trollou na cara dura você, Pietro. Trolou na cara dura. Ué. Olá, Pietro. Não acredito. Será que é verdade? Não, Pietro. Pera aí, pera aí. O único. O único que tá girando aqui de baixo, Pietro. Galerinha, agora é o seguinte. Nós seguramos três ventiladores aqui. Que dá pra tirar a capinha sem muito problema, entendeu? Muito fácil, né? E a gente vai mostrar pra vocês que não é o ventilador. É a hélice. Né, Pietro? É. É a hélice. Ó, essa hélice aqui é a hélice desse ventilador que conseguiu girar o ventilador de teto. Então eu vou colocar nesses outros dois e a gente vai tentar fazer funcionar o ventilador de teto com esses dois. Esse aqui é o casita lá, né? E o CCR. E a gente vai usar essa hélice e depois vamos usar mais hélice. Nós trouxemos até uma caixa de hélice aqui, galerinha, ó. Pra nós testar. Pra mostrar pra vocês que não é o ventilador, mas sim as hélices. Galera, agora o papai vai começar já aqui, ó. Olha. Ó, vou colocar esse, Pietro. No Deluxe. É, no Deluxe, né? Deluxe. O famoso casita com o Pietro. Opa, tá ligado já esse negócio, Pietro? Vamos testar, galerinha. Ver se ele vai conseguir girar. Vai, liga aí. O ventilador de teto com a hélice do... Britânia. Do Britânia Fortes... É... 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 É, né, Pedro? É, é. Ó, galerinha. Vamos lá. Já começou. Vamos ver, galera, ó. Vamos ver se vai girar. Por enquanto nada. Nem mexeu, Pietro. Tá no 3? Nem mexeu, tá no 3, cara. É, esse aqui não vai girar mesmo, Pietro. Não, esse daí não giro. Não vai girar mesmo. Eu vou colocar outra hélice, Pietro. Então bora. Coloca uma outra. Vou colocar uma hélice maior. Essa hélice aqui do Ventus 30 não deu certo, galerinha. Galerinha, agora o papai já começou. Isso aí, galerinha. Agora vamos colocar o ventilador a hélice do Brisa, hein, Pietro. Ó, vai lá. Vamos ver se vai ligar. E tá no 3? Tá no 3? Vai lá, galerinha. Vamos ver se vai girar. Por enquanto não vai mexer. Nada, hein, Pietro. É, eu acho que esse ventilador aqui é super fraco mesmo, hein, mano. Meu Deus, Pietro. É um ventilador, cara. E esse daí é... Esse não foi, Pietro. Pai, eu tenho que olhar as watts dele, porque, ó... Esse não deu, Pietro. Eu sei. Olha, esse não deu. Agora a gente vai pegar o CCE, Pietro. O que você acha? É, eu acho que é melhor o CCE. Vamos colocar o CCE. Vamos pegar o CCE? Vamos. Vamos pegar o CCE, galerinha. E agora, galerinha, o papai já vai começar agora com a hélice azul do Brisa. Então vamos começar, papai? E lá vai. Vamos pegar essa hélice grande, depois vamos colocar a do Protect lá. É, ela tá... O vento frio. Ó, vamos ver se o CCE vai conseguir girar o ventilador, Pietro. Filma aí, Pietro. Filma aí. Tô filmando. Tá embalando. E não, eu juro que lé. Essa hélice aqui não vai, hein, cara. É, galerinha. Eu acho que é o ventilador mesmo, hein. Nem mexeu, ó. Oxe, Pietro, ó. E olha que tá pertinho. Nem mexeu, Pietro. O ventilador é o original deles. Girou, Pietro. Aí, Pietro, não tem jeito. Nossa. Vamos usar o... Agora pega essa daqui, ó. Vou usar o... Eu vou usar a hélice do Protect, Pietro. Agora, ó, a gente já volta. Nós vamos colocar a hélice. Agora, galerinha, o papai vai colocar a hélice do Protect. Gente, ó, Protect 30, a hélice do Protect 30, a única hélice que... É, falhou o ventilador ali, ó, no cantinho. Agora ela tá no CCE. Vamos testar, Pietro. Será que vai girar, Pietro? Faz igual você fez ali com o vento dos 30, colocou lá em cima. Não, mas não dá, né, cara? Lá pertinho. Pietro, não vai girar, Pietro. Não acredito. Papai, coloca lá pertinho. Pertinho. Daí você colocou aqui, igual você colocou aqui, ela veio lá com o vento dos 30. Tenta colocar bem perto. Galera, é um ventilador pra mim que é fraco, não é a hélice. Caraca, gente! Ô, pai, mas aquele ventilador ali é fraquinho o vento dos 30. Caramba, Pietro, olha. É só 55 ele. É, mas ele é mais forte que os outros, né? Pai, é o modelo... Ô, pai, coloca lá em cima, igual você tinha colocado antes. Aí, Pedro. Aí, Pedro. Orra! Caramba, Pietro. Aí, ó. Aí, galerinha! Começou aí. Aí, gente! Que top! Olha aí, ó. Olha. Ó. Caraca, gente, ali, ó. Esse ventilador... Não tá sendo muito forte, mas tá girando. Tá girando a velocidade de um catavento. Eu não sei se é a distância... Será que é a distância? Eu acho que é. Levanta mais um pouquinho. Não, tá. Aqui que ela começou a fazer girar, ó. Quando eu deixei de saltar aqui. Aí, ó. Tá na velocidade de um catavento. Caramba! Olha a velocidade, galera! Fraco, mas tá girando, galera! Ó, esse ventiladorzinho aqui... Ó, o PC é girando, galera! Girou a hélice, não gira muito forte, mas... Olha, olha a diferença. Olha, olha o tamanho daquele ventilador, o tamanhinho! Caramba! Caraca! E tá girando, Pedro, aí, ó. Deixa eu deixar aqui, vai embalando, ó. E a... Nossa, gente! Genial, cara! Ó, aqui... A hélice do vento, os trinta, conseguiu girar. Caraca! E esse aqui ficou... E ficou muito bom! Exato! Olha, olha só! Aqui, aqui... É... Uma hélicezinha desse tamanho, olha o tamanho das pá do negócio! Ela é diferenciada. Galera, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a hélice... Pai aí! Como que é, do Brisa? E vamos colocar no protético. O protético, não. Do vento strinta, eu tô errando da hora. O vento strinta foi o único que fez virar... O... Esse ventilador de teto com mais velocidade. Agora vai ser esse aqui, Pedro. Pai, desliga pra... Eu quero mostrar como que é o modelo da hélice. Ó, deixa ele parar, deixa ele parar. Aqui, ó. Deixa eu parar. Ó, galerinha, é que ela é meio dobrada. Ela é... Ela já é feita pra fazer bastante venda. Ela é mais entortada. É. Pega aí o ventilador. Esse aqui foi o único que conseguiu fazer rodar esse ventilador aí. Opa, tá ligado já, hein, Pedro? Esse ventilador aí... É... Eu vou colocar essa hélice gigante aqui, ó. Eu quero ver se eu tenho... Não, ó, pai... Será que eu tenho? Vou tirar essa hélice gigante aqui. Eu acho que tem. Vamos lá. Galerinha, vamos ver se vai dar certo, hein. Ó, já vou... Eu vou filmar daqui, ó, do cantinho. Vou testar aqui. Ah, não. Isso, olha só. Ele é muito forte, gente. Quê? Galera, esse é muito forte. Mas já... Aí, ó. Mas já, gente. Esse ventilador é forte. A gente sente a força do motor aqui, olha só. Ó, gente. Ó. Fica de bola. Ó, olha aquela hélice é bem... Caramba, gente. Aí, ó. Vai dar mais aqui pra caramba. Ó, Pietro, olha lá. Vamos... Caraca, galera. Caraca. Ele girou. Show de bola, Pietro. E esse girou bastante... Uuuuh. Olha a velocidade, Pietro, ó. Olha a velocidade, ó. Show de bola, Pietro. Protect... Não, protect... Não, é ventos 30, galera. Ó, olha aqui o ventilador. Ventos 30 é o cara, hein. Dos ventiladores de 30 centímetros. Ó, ó, e esse... Ele conseguiu virar o ventilador com uma hélice diferente. Show de bola, Pietro. Ô, pai, se... Show de bola. Ô, pai, se com essa hélice ele já conseguiu, imagine com a dele original. Não, com a dele é a tropzera, cara. Aqui ele é forte, olha só. Ele é forte. Ó, olha, gente. E essa hélice aqui do Brisa, ela nem é tão aerodinâmica igual a dele. Pega a dele aí. Vou pegar outra hélice, Pietro. Pega uma de cadência que tem aí, eu acho. Tem uma grandão de cadência. Vamos testar. Vamos testar com essa de cadência aqui, Pietro, ó. Bora. Vamos ver. Tira a hélice. Vamos testar, gente. Agora eu tô fazendo o teste. Ó, deixar aqui do lado. Tô, do cadência. Vou colocar essa aqui do cadência. Essa aqui é de seis passos, ó. Seis passos. É, seis passos. Opa, é, mas eu acho que não vai girar, porque as de seis passos são menores as passos. Não, mas faz mais vento. Oxi. Aí, ó. Galera, vamos testar. Cachou certinho. Vamos testar. Beleza? Daí, o último teste. Vamos lá. Foi. Deixa eu filmar. Vamos ver se ele vai girar, galera. Essa hélice aqui é do Cadência. O Cadência é 126. Ah, já começou. Olha, Petró. Olha aí, Petró. Tá vendo aí, Petró? Tô vendo. Gente, esse ventilador é top, hein? Caraca. Os 30 centímetros, o único que virou foi o Ventus 30, galerinha. Paiê, olha aqui. É isso aí, Petró, olha só. Esse... Mas lá com a hélice do brisa, ele virou mais forte, Petró. Ah, é, mas tá bom. Essa hélice aqui é mais pesadona, ó. Paiê, tenta colocar a hélice original dele pra ver se ele consegue girar mais do que a hélice do brisa. A original ele gira bem forte. Ó, ó, aqui, ó. Ó, gente. A hélice. Olha o tamanho dessa hélice. Essa é grande. Gente, vou colocar a original. O Petró quer que coloque a original? A original tá ali no CC. A gente deixou o CC ali, ó. Ele tá guardadinho ali. Pega aí, ó, a hélice. Nossa, tá guardado. Esse ventilador aí é bom. Eu ganhei ele do vovô. O único que... Vamos testar agora, galerinha, ó. A última hélice. Vamos colocar a original dele. A original. Vou mostrar pra vocês qual original ele... Tirar esse ventilador aqui. Ó, a original, hein, Petró. Ó, o Bahia, vamos fazer uma competição com o Britânia Turbo com esse, né? Tem muita força. Olha só, galera. A hélice, olha aí, ó. Já começou. É, o Ventus 30, galera, é top, hein? Olha lá. Olha o tamanho da hélice. Muito forte. Abaixa o baquinho que eu quero. Olha o tamanho dessa hélice, gente. É pequenininha. Olha comparada com a do ventilador de teto. É isso aí, galerinha. É isso aí, galerinha. Ó, como que ficou o... E esse aqui foi o único que girou, ó. O único que gira dos de 30... Esse é o único, hein, Petró? Esse é o único. Esse aqui é o único que girou. É isso aí, galera, aí, ó. Esse foi o único ventilador que conseguiu girar... Já passou o briso. O ventilador de teto, hein? Já passou o briso, hein, pai? Ah, é? Essa daí já passou o briso. Deixa eu ligar. É, Petro, então, cara, ali, ó. O único ventilador que virou o ventilador de teto foi o... O vento 30, hein, cara? É, aquele ventiladorzinho ali de 30 centímetros. É, muito forte, né, cara? É, é. Mas é isso aí. Petro, sabe que a galerinha gostou do nosso vídeo? Com certeza. Isso aí. Então, galera, esse vídeo merece 900 likes. Ah, não. É isso aí, galera. Se gostou do nosso vídeo, deixa o like e se inscreve no nosso canal, né, Petro? É, galera. Ó, se esse vídeo bombar muito, eu vou fazer com os outros de 30 centímetros. É, é isso aí. Fui, Petro, até o próximo vídeo. Fui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!